Bem pessoal, vamos continuar esse nosso trabalho falando agora sobre as funções mistas. Como se faz a nomenclatura quando tiver duas ou mais funções na mesma molécula? Então primeiro nós temos que ver, identificar as funções que tem aí e depois que a gente identificou as funções tem que ver qual é a função principal e a função principal ela segue uma ordem que primeiro são os cápsions terminados em unho e semelhantes, isso acontece em sais, sais complexos. Aí quando aparecem os ácidos carboxílicos, eles então têm prioridade sobre todas as outras funções que estão ali para baixo. Primeiro são esses cápsions, mas geralmente a gente vai ter funções que não são sais. Então nessas funções, ácido carboxílico ele tem prioridade. E se pegar como nessa mesma linha ácidos carboxílicos e ácidos sulfônicos na mesma molécula, então a prioridade vai ser do ácido carboxílico, aquele que está à esquerda. Isso acontece também muito nessa, aqui nessa sétima linha ó, álcoois, tioálcoois, fenóis, tiofenóis, então quem está à esquerda tem prioridade sobre quem está à direita. Aldeídos e tioaldeídos, o aldeído ele tem prioridade. Nitrila e nitrila, nitrila tem prioridade. Quando tiver derivados de ácidos como os anidridos, ésteres, os aligenetos de alcila, as amidas hidrazidas, então eles estão à prioridade de estar nessa ordem. Por exemplo, tem uma amida e tem uma imida na mesma molécula, a amida tem prioridade sobre a imida. Aí tem esses na décima linha, olha ali, as aminas, elas estão aqui lá quase no final da ordem das prioridades. Éteres, tioéteres, eles estão lá praticamente no final. E aí os peróxidos, que também às vezes aparecem nessas moléculas orgânicas, eles então estão em último lugar. Aí nós vamos ver, depois que a gente identificou a função principal, aí nós vamos ter que atribuir a esta função principal o sufixo. Como no ácido carboxílico, sufixo ele é ácido pontinhos oico, quer dizer o nome todo dessa molécula começa em ácido e termina em oico. Ou então ácido e no final carboxílico, por exemplo, ácido 2-amino-benzeno-carboxílico e assim por diante. Quando o ácido carboxílico é função secundária, ele vai ser carboxi, ácidos sulfônicos, então o sufixo é ácido sulfônico e quando ele é prefixo, ele é função secundária, ele é prefixo, então ele fica sulfo. Os ácido sulfônico, os ácido sulfônico, os ácido sulfônico, eles têm o prefixo hidroxi e o sufixo hidroxi e o sufixo al-aldeído. Amida, quando é função secundária, então o sufixo é car-bamuil e quando é sufixo é amida ou carboxamida. As aminas, então olha ali, prefixo é amino e sufixo é amina. Cetonas, o prefixo é oxo e o sufixo é una. Lembrando sempre que o sufixo é para a função principal. Se a cetona é função principal, ela vai puxar o sufixo. Outros exemplos, éteres, o prefixo é oxicarbonil. Esse R quer dizer metil, etil ou fenil, oxicarbonil. E quando é sufixo, o ato D, esse R pode ser metil, aí se coloca metila, etila, fenila. O carboxilato D, metila, fenila, éter. Olha aqui, éter, ele não tem sufixo. Por quê? Porque ele tem a nomenclatura substitutiva. Por exemplo, metoxipropano, metoxietano, etoxibenzeno. Ele não tem sufixo. A nomenclatura dele é substitutiva. Aí os haletos de acila, as isonitrilas, nitrilas. Cada uma com o seu prefixo e sufixo. Isonitrila não tem sufixo. É nome substitutivo. Os sulfetos, os tioéteres também não. Então, agora, os tioálcoois, quando ele é prefixo, vai ser sulfanil. Tioéter é, vamos ver aqui, é sulfanil. Tiois também, quando um tioálcoo, quando ele é função secundária, ele vai ser chamado de sulfanil. Sendo que no sulfeto, nós temos metilsulfanil, por exemplo. Já no tioálcoo, não tem metilsulfanil, é só sulfanil. E assim nós temos essa lista. Quando aqui tem esses pontinhos, o lugar do sufixo, quer dizer que nesses casos, nós não temos nomenclatura sistemática. Ela é substitutiva. Aí vamos ver uma série de exemplos. Ácido anacárbico. Olha ali a fórmula do ácido anacárbico. Vamos ver quais são as funções que tem aqui. Tem a função ácido carboxílico e a função fenol. Aí nós vamos lá na tabela. Na primeira tabela, vamos procurar quem que está mais alto na tabela. Na primeira tabela, não a segunda. Então, o ácido carboxílico está lá em cima, na segunda linha. E o fenol está lá embaixo, quase no final. Então, o ácido carboxílico é a função principal. Ele vai puxar o sufixo. E o fenol, como função secundária, vai puxar o prefixo. Aí nós vamos na segunda tabela e vamos procurar lá como é que diz o sufixo de ácido carboxílico. Aí diz ácido pontinhos oico ou diz ácido pontinhos carboxílico. E o prefixo, como é que ele diz lá? Prefixo diz hidroxi. Para fenol, o prefixo é hidroxi. Aí, então, como aqui o ácido carboxílico é a função principal, então, vê este que está em azul. Este ali é o ácido benzoico ou pode ser ácido benzenocarboxílico. Aí, então, aqui no meio, nós temos que colocar o que está ligado a este ácido benzoico. Então, nós vamos ver aqui. Temos também este grupo pentadicil. Ele não é função, tá? Ele é um grupo ligante. Pentadicil. São 15 carbonos. E aqui não diz se ele tem ramificação, se é a cadeia normal. Aqui nós não sabemos. Então, ele fica pentadicil. Tá. Aí o nome sistemático. Nós vamos começar com ácido e termina em oico. Como no caso, ácido benzoico. E aí no meio, o que vai? Temos que enumerar. Olha ali, ó. O grupo principal, ó. Aqui, ele recebe a numeração mais baixa. E aí esses dois aqui, hidroxi e pentadicil, esses vão na ordem alfabética. O hidroxi ganha do pentadicil. Então, o hidroxi recebe a numeração mais baixa do que o pentadicil. Aí ficou dois hidroxi, seis pentadicil, benzoico. Ó, começa com ácido e termina em benzoico. Aí você pode ver aqui, hidroxi está com acento. Às vezes ele aparece sem acento, outras vezes com acento. Então, quando ele aparece com acento, é que o hidroxi, ele está separado. E se ele está emendado, por exemplo, hidroxi pentadicil ou hidroxi benzoico, sem o hífen, aí o acento cai. E benzoico ainda aparece muito com acento. Esse oico, esse acento também caiu. Ácido butanoico, ácido benzoico, ele caiu esse acento. O acento, ele permanece em OI, EI, quando está no final, quando é oxítono. Por exemplo, anéis, aí então o acento permanece. Mas aqui em oico, ele vai, esse acento caiu. E podemos também dizer que esse ali é o ácido, 2-hidroxi pentadicil, benzeno carboxílico. Olha ali, tem as duas alternativas. Ácido pontinhos oico, ácido pontinhos carboxílico. Esse ácido pontinhos carboxílico se usa geralmente quando aqui é anel aromático, quando é ciclo, cadeia cíclica. Então, a gente usa este ácido pontinhos carboxílico. Um outro exemplo, ácido gálico. Olha ali a fórmula estrutural. Vamos identificar as funções. Ele tem fenol e tem ácido carboxílico. Qual é que é a função principal? Ácido carboxílico ganha de fenol. Então, ácido carboxílico é a função principal e fenol é a função secundária. Como fica o prefixo? Pode ser ácido pontinhos oico ou ácido pontinhos carboxílico. As duas maneiras são corretas. E o prefixo de fenol é hidroxi. Esse prefixo e o sufixo você procura sempre na segunda tabela. Na primeira tabela você identifica qual é a função principal. E na segunda tabela você procura o nome do prefixo e do sufixo. Aí, no caso, o nome é ácido benzoico, de novo, né? E no meio tem as hidroxilas. Elas estão ali enumeradas e tem várias alternativas. Então, nesse caso, eles estão no 3, 4 e 5. Ficou ácido 3, 4, 5, tri, hidroxi. Olha ali, tri, hífen, hidroxi. Antes do H, coloca o hífen. Hidroxi benzoico, aí não vai mais hífen. Aí é emendado. Então, o hidroxi, o acento, ele cai. Ou, se eu usar ácido pontinhos carboxílico, ele vai ficar ácido 3, 4, 5, tri, hidroxi, benzeno carboxílico. Outro exemplo, ácido píclico. Quais são as funções dele? Tem fenol e nitrocomposto. Por que ácido píclico, se ele não tem a função ácido carboxílico? É que esta hidroxila ligada ao anel aromático, no caso do fenol, ele tem caráter ácido. Aí nós vamos ter que ver. Nesses dois casos, vamos procurar lá em cima, na primeira tabela, nós vamos ver que fenol vem antes de nitrocomposto. Está mais alto. Se estiver na mesma linha, quem está à esquerda, ele tem preferência, né? Então, no caso aqui, o fenol é a função principal, ele vai puxar o sufixo. Aí, na segunda tabela, nós vamos ver lá, fenol, sufixo, ol. E nitrocomposto, prefixo nitro. Ele nem sufixo tem o nitrocomposto, né? Aí, o nome é sistemático. Vamos ter que enumerar. A função principal tem que levar à numeração mais baixa. E aí, os outros têm que ser enumerados para dar a menor soma, no caso. Começando à esquerda ou à direita, onde estiver mais próximo. Aí, então, o sufixo, nós temos o ol, é o benzenol. Olha ali, benzenol. Fenol é função. E já falei anteriormente que muitos dizem que o nome desse aqui é fenol. Não é fenol, é benzenol. Fenol é função. Tem muita coisa errada nesses livros, né? Aí, nós temos o 2, 4, 6, trimitrobenzenol. Trinitro. Três vezes o grupo nitro. E como tem o nitro, ele também é explosivo. Adrenalina. E aqui nessa fórmula, vamos identificar as funções. Quais são as funções que tem aí? Nós temos amina, álcool, fenol. E agora, vamos procurá-la na tabela. Quem que está mais alto na tabela? Amina fica lá embaixo. Álcool e fenol ficam lá em cima, mas na mesma linha. Já que estão na mesma linha, vamos olhar quem está à esquerda. Então, o álcool veio antes. Ele está à esquerda de fenol. Então, o álcool vai puxar o sufixo, a função principal. E os outros vão puxar o prefixo. Como o prefixo de amina. O prefixo de amina é amino. O prefixo de fenol é hidroxi. Aí, nós vamos escrever o nome em função do álcool. O álcool aqui tem dois carbonos. O carbono 1 é onde está ligado o grupo funcional. Aí, no carbono 1, está ligado esse anel benzênico. Mas, nesse anel benzênico, estão ligados dois outros grupos. Então, nós vamos dizer tudo isso ali, que vai dar um nome composto, ele vai ir entre parênteses. E aqui, nós temos o grupo amina, está ligado a este carbono 2, do etanol. Então, depois do nitrogênio, ainda tem um nitrogênio da amina foi substituído. Então, nós temos aqui um grupo metil ligado ao nitrogênio. Aí, nós vamos ter que dizer tudo isso no nome. Então, olha ali. O nome vai terminar em "-ol", sufixo de álcool. Tem dois carbonos, então fica etanol. Esse vai no final. Antes, nós temos no carbono 2, tem o metilamino. Metilamino é um nome composto, então ele vai entre parênteses. E antes, que está ligado ao carbono 1, está ligado o grupo femil. Nesse grupo femil, ali nós temos que enumerar as hidroxilas. O carbono 1, que está ligado à cadeia principal. E as duas hidroxilas, então elas vão ser enumeradas aqui. Tem o 3, 5, dihidroxil. Olha ali, dihidroxil. Antes do H vai o hífen. E o hidroxil perdeu o acento. E todo esse grupo está ligado no carbono 1. Então, o nome sistemático vai ser este aqui. Se aparecer esse nome sistemático e pede para você fazer a fórmula, então com esse nome você pode fazer, construir essa fórmula bem certinho. Aí nós vamos ver mais adiante uns exemplos de construir a fórmula. Outro exemplo, o agente laranja. Olhem a fórmula estrutural desse agente laranja. Aí temos que identificar as funções. Olha ali, tem três funções. Ácido carboxílico, éter e aleto orgânico. O que vai ser a função principal? Vai ser o ácido carboxílico. Ele está lá em cima, nesta primeira tabela. Aí o ácido carboxílico, ele vai puxar o sufixo. E os outros vão ser, vamos colocar o prefixo. Aí o sufixo de ácido carboxílico, neste caso aqui nós vamos usar ácido pontinhos oico. Nós não vamos usar o ácido pontinhos carboxílico. O prefixo de éter é o oxi. E o que está ligado a esse oxi? A esse oxigênio. Esse anel, anel benzênico, o grupo fenil. E a esse grupo fenil ainda estão ligados os átomos de cloro. Então, o aleto orgânico, cloro, ali se diz o nome desse halogênio. E aí como é que nós vamos escrever esse nome agora? O nome sistemático. Vai terminar em... Começa em ácido e termina em oico. Qual é o ácido carboxílico que tem aqui? O ácido com dois carbonos. Então, ficou etanoico. E o que está ligado aí? O oxigênio está ligado ao etanoico, ao ácido etanoico. Então, esse oxi, ele vem aqui precedido pelo grupo fenil. Fenil mais oxi fica fenóxi. Em dois átomos de cloro. Esses átomos de cloro, eles têm que ser enumerados. De cloro. Como é que nós vamos enumerar? Onde está ligado a cadeia principal? Esse ali é o carbono 1. Está ligado a esse oxigênio, né? Esse oxi. E aí nos carbonos 2 e 4 tem os átomos de cloro. Como esse aqui é um nome composto, ele vai entre parênteses. Aí ficou ácido, 2,4 de cloro, fenóxi e etanoico. Aqui tem um errinho. Esse oxi aqui, como está separado aqui pelos parênteses, ele precisa do acento. Fenóxi, no caso, precisa de acento. Imagina o moto. Olha a fórmula estrutural. Uma cadeia aberta, onde temos duas vezes ácido carboxílico e temos amina. Ácido carboxílico é a cadeia principal e amina é a função secundária. Aí no sufixo de ácido carboxílico, neste caso, também vamos usar ácido pontinhos oico. Não vamos usar o ácido pontinhos carboxílico. A gente usa ácido pontinhos carboxílico quando está ligado ao anel benzênico, quando está ligado a um ciclo e outras situações mais complexas. Como aqui é uma situação mais simples, nós vamos usar o ácido pontinhos oico. E amina, o prefixo é amino. Aí nós vamos dizer, olha ali, ácido, começa com ácido e termina em oico. Mas é duas vezes ácido carboxílico, então fica dioico. Aí nós temos cinco carbonos ao todo na cadeia, então ficou pentano dioico. E o grupo amino, ele está ligado no carbono dois. Então ficou ácido, dois amino, pentano dioico. Esse dois amino, como é um nome simples, ele não vai entre parênteses. Outro exemplo, o álcool anisílico. Olha ali quais são as funções. Tem o álcool e tem éter. Função principal, álcool está bem mais alto na tabela do que o éter. O éter está lá quase no finalzinho, na primeira tabela. Aí o álcool, ele vai puxar o sufixo. E o éter vai puxar o sufixo. Oxi. Mas aí tem alguma coisa ligado desse lado do oxigênio, né? Que no caso é o metil. Então fica metil mais oxi, metóxi. Esse está ligado ao anel benzênico, ao grupo fenil. E o grupo fenil, por sua vez, está ligado à função principal, que é esse carbono aqui do álcool. Aí, para fazer o nome, nós vamos terminar por ol. Tem um carbono só, é metanol. E este fenil está ligado a este carbono. Tem o oxi que está ligado direto ao fenil. Então ficou oxifenil. Se o oxigênio estivesse aqui no meio, então seria fenoxi. Mas como o oxi está desse lado, então fica oxifenil. Porque o fenil que está ligado aqui a este carbono do metanol. Então, como este está ligado aqui no nome, ele tem que aparecer do ladinho desse metanol. Aí temos ainda o metil que está ligado ao oxi, ficou metóxi. Aí nós temos que fazer a enumeração também, porque este é o carbono 1, porque está ligado à função principal. E este aqui é o carbono 4. Então ficou 4-metóxifenil-metanol. Mas metóxifenil é um nome composto, então ele vai entre parênteses. E este aqui, como ele é no anel, as posições 1, 4 caracterizam o prefixo para. Então pode ser parametóxifenil-metanol. Em vez de 4, pode-se usar 1, 4. Pode-se usar para. Olha, aqui nós não colocamos o 1. Por que não colocamos o 1? Porque só tem um carbono. Um carbono, então não vai enumerar. Que tudo isso aqui está ligado ao carbono 1 da função principal. Mas como tem só um carbono, então não enumera. Outro exemplo, amidol. Olha aqui, as funções, fenol e amina. E agora, quem que vem mais alto na tabela, naquela primeira tabela? É o fenol. A amina está lá, quase no finzinho. Então, o fenol vai puxar o sufixo. E o sufixo de fenol é ol. Temos que olhar lá na segunda tabela, onde diz os prefixos e os sufixos, né? Então aqui, o sufixo de fenol é ol. E o prefixo de amina é amino. Aí o nome sistemático vai ser, vai terminar em ol. Está ligado ao benzeno, fica benzenol. Fenol é função. Benzenol é nome. Aí temos o grupo amino, que está ligado, tem dois grupos, né? Então fica de amino, ligado ao benzenol. Aí nós temos que enumerar. A função principal recebe a numeração mais baixa. Aí ficou 2, 4, de amino, benzenol. Então, de amino é um nome simples, não vai entre parênteses. Butambino. A fórmula estrutural. E quais são as funções que tem aí? A função éster e a função amina. Aí nós vamos procurá-la na tabela, na primeira tabela. O éster está lá em cima, na terceira linha. E a amina está lá embaixo. Então, o éster, ele vai puxar o sufixo. E a amina vai puxar o prefixo. O sufixo de éster é o ato de, ou pode ser carboxilato de. Aí nós vamos colocar o nome, o ato D, depois do oxigênio tem mais alguma coisa, ó. Então, isso que está, essa parte da fórmula vai ali no final. E essa parte que está ligada ao carboxilato, é o anel benzênico. Nesse caso, não é fenil, porque faz parte da cadeia principal. Fica benzoato e o amino. Onde que está ligado o amino? O carbono 4. E do outro lado, temos ali 4 carbonos. Esse colchetes aqui quer dizer que esse CH2 está 3 vezes em sequência. Então, é colchete. Se não fosse em sequência, seria parênteses, né? Então, ficou 4 amino benzoato de butila. E pode dizer para amino benzoato de butila. Olha aqui, nesse nome, estão aparecendo espaços. Tem regra específica para dizer quando se pode usar o espaço. Nesse caso, se usa espaço. Cisteína. Olha as funções que tem aqui. Ácido carboxílico, amina e tio álcool. Claro que o ácido carboxílico está mais alto na tabela. Então, ele vai ter... Vai ser a função principal e vai puxar o sufixo. Aí, a amina e o tio álcool vão puxar o prefixo. Nesse caso, o sufixo de ácido carboxílico vai ser ácido pontinhos oico. Não vai ser ácido pontinhos carboxílico. Então, o prefixo de tio álcool é sulfanil. Esse sulfanil, ele também aparece em éter, mas em tio éter. Só que aí, no tio éter, o sulfanil, ele é perseguido por um grupo orgânico. Por exemplo, metilosulfanil, etilosulfanil. E o sufixo de... O prefixo de amina é amino. Aí, o nome começa com ácido e termina em oico. Como tem três carbonos na cadeia, fica propanóico. E a esse ácido propanóico, lá em cima nós temos a enumeração. Temos que enumerar para dizer que o sulfanil e amino, esses dois vão na ordem alfabética. Então, o amino tem que vir escrito no nome antes do sulfanil. Então, no carbono 3 tem o sulfanil. E no carbono 2 tem o amino. Aqui não vai parênteses. Tanto amino como sulfanil são nomes simples. Aí, o nome sistemático é esse aqui. Ácido 2-amino-3-sulfanil por panóico. Outro exemplo. DNBP. Olhem ali. A fórmula. Da onde que vem esse DNBP? N... O D é D, N de nitro. B de butil. E P de fenol. Que antigamente se escrevia, em vez de F, se colocava o pH em muitos casos. No caso, o fenol era pH. Que depois mudou para F. Vamos ver ali as funções. Temos ali duas funções. O fenol e o nitrocomposto. Olha, esse pedaço aqui é um grupo alquilo. Ele não é função. Nem o benzina aqui, ele é função. Ele faz parte da cadeia principal. Aliás, hidrocarboneto, ele tem só carbono e hidrogênio na sua composição. Apareceu qualquer outro átomo diferente de carbono e hidrogênio. Ele não é mais hidrocarboneto. Tá. Fenol e nitrocomposto. Função principal, o fenol. Porque ele aparece mais alto na tabela do que o nitrocomposto. E o nitrocomposto, ele não tem sufixo. Ele só tem prefixo. E o fenol, ele tem o sufixo ol, o prefixo hidróxia. E aqui se usa o sufixo. E lá em cima é o propil. Olha ali. Em azul, propil. Três carbonos. Mas tem mais alguma coisa ligada ao propil. Olha aqui. Tem um metil. Esse metil está ligado ao carbono 1 do propil. O carbono 1 é aquele que liga a cadeia principal. Aí fica 1-metilpropil. Entre parênteses. Poderia ser o 2-metilpropil. Neste caso, é o 1-metilpropil. Aí, para fazer o nome, termina em ol. No caso, benzenol. No nitro, ele está duas vezes de nitro. Temos que fazer a numeração. E o 2 está lá para o 1-metilpropil e não para o nitro. Se nitro é um grupo funcional, esse outro é um grupo alquilo. Não. Depois da função principal, os outros vão na ordem alfabética. E se eu colocar, esse aqui pode ser chamado de sec-butil. Sec-butil vale o B. Ganha do nitro. 1-metilpropil, entre parênteses, vale a primeira letra dentro do parênteses. M ganha do N de nitro. Então, o nome ficou 1-metilpropil. Olha ali, 1-metilpropil. Tem que ir entre parênteses. E o 1 está entre parênteses. Porque esse 1 é onde está ligado o metil à cadeia do propil. E esse grupo inteiro está ligado ao carbono 2, o anel. Então, o nome sistemático ficou 2-metilpropil, 4,6-de-nitrobenzenol. Etclorvinil. Olha aqui essa fórmula. Aparece dupla ligação, tripla ligação na cadeia. E tem as funções. Álcool, aleto orgânico. E ainda tem um grupo etilo. Mas a tripla ligação. Alcino não é função? Não. É subfunção. Alcino é subfunção. Então, não entra naquela tabela de identificar as funções. Entre esses dois, aleto orgânico e álcool. O álcool é a função principal. Ele puxa o sufixo. E o aleto orgânico, o prefixo. No caso, no aleto orgânico é o cloro. Vai o nome do halogênio. E esse grupo aqui é o etilo. Aí nós vamos ver. Nome sistemático. Termina em ol, porque é o álcool. E agora a numeração. Onde que eu vou começar a numeração? Se eu começo aqui, vai dar um, dois, três. Se eu começo aqui, vai dar um, dois, três. O álcool é equidistante. Então, quem que vai ter prioridade? A tripla ligação, ou a dupla, ou o halogênio. Olha aqui. Se o halogênio estivesse ligado para cá, esse aqui ia ter prioridade. Mas como o halogênio está ligado ao carbono da dupla, a prioridade vem para cá. Então, a numeração é essa aqui. Aí nós temos que dizer, no nome, que tem cinco carbonos, que tem uma dupla ligação no carbono 1, que tem uma tripla ligação no carbono 4, ó, pent, um, ien, quatro, ien, três, ol. E a este grupo ainda está ligado o etil. Mas aonde que está esse etil? No carbono 3. E o cloro, ele está ligado aonde? No carbono 1. Por que que o cloro vem antes do etil? É por causa da ordem alfabética. Então, no nome, se precisa muito respeitar a ordem alfabética. O grupo funcional vai no final, no grupo principal, né? E os demais vão na ordem alfabética. Eugenol. A fórmula estrutural. Vamos identificar as funções. De novo, este grupo aqui, ó. Este aqui é um grupo alquilo. Ele não é função. Esses dois que são as funções. E aí a função principal. Entre éter e fenol. A principal é fenol. Está mais alta na tabela. Então, a função principal puxa o prefixo, puxa o sufixo, que é ol, e o prefixo oxi, mais o grupo que está antes dele, que está ligado a esse oxigênio desse lado. Então, ficou metil mais oxi, fica metoxi. Aí o nome. Ah, e esse grupo alquilo? Tem a dupla ligação. Mas o carbono um é esse que está ligado à cadeia principal. E a dupla está no carbono dois. Então, fica prop, dois e nil. Ou alil pode ser chamado também, né? Aí o nome. Benzenol. É a cadeia principal. Aí a numeração. Temos que ter também esse cuidado da numeração, porque o oxigênio está mais próximo da função principal. Aí no carbono dois está ligado o metoxi. No carbono quatro está ligado o grupo prop, dois e nil. Este vai entre parênteses. Aí é aqui, ó. Metoxi. Precisa do acento. Está faltando aqui. Faltando o acento. Vamos ter que corrigir isso aí, né? Metoxi. Ele está separado. Então, o acento permanece. Se ele estiver ligado direto a outro nome, então some o acento. FENAC. Aqui nós temos o nome sistemático deste FENAC. ácido, dois, três, seis, triclorofenil etanoico. Agora nós temos que construir a fórmula. Como que nós vamos construir a fórmula? Temos que começar pela função principal. Se antes da nomenclatura nós construímos o nome de uma maneira, agora para construir a fórmula nós sempre vamos iniciar no final do nome. ácido etanoico. Então, é um ácido carboxílico. E o grupo funcional do... Temos a carboxila. Grupo funcional. Você pode também, na tabela dois, tem a coluna do grupo funcional. Ácido carboxílico é essa carboxila. Diz aqui, etanoico. Então, quer dizer que nós temos aqui dois carbonos ligados por uma ligação simples. Etan. Aí, como tem só dois carbonos, este carbono aqui, da carboxila, ele já está com as quatro ligações. Então, tudo isso aqui, que está entre parênteses, está ligado neste carbono aqui. Como só tem dois carbonos, não precisa enumerar. Está ligado o fenil. Agora sim, neste fenil, aí temos vários carbonos que admitem substituintes. O carbono 1 é este aqui, que está ligado à cadeia principal. Aí, no carbono 2, 3 e 6, temos o tricloro. Olha aqui. 2, 3 e 6. Tricloro. Ligados ao fenil, está ligado ao carbono do ácido etanoico. Aí, puxa este hidrogênio, H2, para fechar as ligações. porque, na fórmula, nenhuma ligação pode ficar em aberto. Se tiver ligação em aberto, não é substância, é outra espécie química, é um radical ou íon complexo, alguma coisa, mas não é substância. Ela é substância quando tiver todas as suas ligações completas. Fenaglicodol. Vamos ver ali o nome sistemático. 2, 4-clorofenil, 3-metil, butano, 2,3-liol. Vamos começar aonde? No ol. Ol é sufixo de álcool e também de fenol, mas como aqui não tem anel aromático, não tem fenil, não tem benzeno, então vai ser álcool. Temos duas hidroxilas ligadas ao butano nos dois, nos carbonos 2 e 3. estes dois carbonos, tem as hidroxilas. Aí no carbono 3, eu posso escolher o 3 como sendo este ou este aqui, tanto faz, né? Se eu coloco aqui no 3 o metil, aí no carbono 2, vai ser todo esse grupo que está entre parênteses. Está lá entre parênteses. No final do nome, dentro do parênteses, diz fenil. Então, eu vou colocar o fruto fenil. E no carbono 4 do fenil, está ligado o cloro. E agora? Coloquei tudo isso ali, falta completar, fechar as demais ligações. onde que está a ligação em aberto. Esta e esta aqui. Agora estão completas todas as ligações, aí eu tenho a fórmula estrutural do finaglicodol. Outro exemplo, fumigatina. Nome sistemático, olha ali o tamanho desse nome sistemático. Como é que nós vamos construir a fórmula? vamos começar pelo final, que é a função principal. Diz ali diona. Quer dizer, eu tenho duas carbonilas. E essas duas carbonilas, elas têm que estar entre os carbonos. Quais são os carbonos que eu tenho na cadeia principal? É esse ali, ciclo hexa. então eu vou fazer um ciclo com seis carbonos. Mas aí nesse ciclo diz mais alguma coisa, diz que tenho dois, cinco de heno e tenho um, quatro de hiona. É que as carbonilas estão nos carbonos um e quatro. Eu posso fazer a numeração, posso escolher qualquer carbono como sendo carbono um no ciclo e aí eu tenho que seguir direitinho como depois que fiz a numeração tenho que seguir como está dizendo lá no nome. Diz um, quatro de hiona. Mas aqui também diz dois, cinco de heno. Quer dizer que eu tenho duas duplas. Uma começa no carbono dois e a outra começa no carbono cinco. E o que mais que tem ali? O metóxi. O que é o metóxi? É o metil mais o oxi, que é o oxigênio. E esse está ligado no carbono dois, metil mais oxigênio. Eu tenho também o metil no carbono cinco. Então vou fazer o metil aqui, no carbono cinco. E no três eu tenho o hidroxi. Olha aqui, hidroxi. Aí eu tenho a fórmula estrutural. aqui tem outro errinho. Aqui em cima hidroxi com acento. Aqui precisa ser com acento também, né? Mas a fórmula estrutural então é essa aqui, ó. Seguindo tudo que é indicado no nome. Outro exemplo. GP. GP é a sigla de galato de propila. Aí o nome sistemático. 3, 4, 5, trihidroxi benzoato de propila. Aqui o hidroxi é mesmo sem acento porque está emendado com benzoato, né? Tá. Aí para fazer o nome, vamos começar ali pelo final. Benzoato D. O ato D é esse pedaço. carbonila e o oxigênio. Nessa carbonila diz que está ligado ao benzoato, o benzeno, ou seja, o anel benzenico está ligado diretamente à carbonila. Aí nós temos hidroxi três vezes. Onde? Carbono 3, 4 e 5. Então é trihidroxi 3, 4, 5. E o carbono 1 é o que liga ao grupo funcional, ao grupo principal, função principal. Mas aqui no nome diz ainda depropila. Onde que vai esse depropila? Vai aqui no final. no éster, ele sempre vem, no final, tem um grupo orgânico. Então aqui nós temos o propil, três carbonos. Aí nós temos a fórmula estrutural desse GP. Outro exemplo, GHB, ácido gamma hidroxibutírico. gama hidroxibutírico. Claro que esse butírico é um nome trivial, né? Aí vamos ver. O nome sistemático é ácido 4-hidroxibutanoico. Aí vamos fazer a fórmula começando pelo oico. Ácido pontinhos oico. Então aqui nós temos a carboxila. Carbonila mais hidroxila da carboxila. Essa carboxila está ligada ao grupo butan. Quatro carbonos, ligações simples. Ao carbono 4 está ligado o hidroxi, que é hidroxila. e aí feito isso ali precisa fechar todas as demais ligações com os hidrogênios. Que o hidrogênio ele é usado para fechar essas ligações. Outro exemplo, levodopa. Olha o nome sistemático, o tamanho desse nome. Para construir a fórmula nós vamos começar ali pelo oico. oico quer dizer ácido oico é um ácido carboxílico. Então ele tem a carboxila. No final tem a carboxila. E essa carboxila está ligada ao grupo propan. Propan três carbonos. Um carbono já está ali na carboxila. Então vamos mais dois. Neste nós temos os carbonos dois e três. O um é o da carboxila. Este já está completo. Não admite mais substituinte. Os outros então eles admitem substituintes. Aí nós temos no carbono três. Está ligado tudo isso que está aqui entre parênteses. Tudo isso que está entre parênteses. E esse último nome dentro dos parênteses é que está ligado à cadeia principal. Então no caso é fenil. Fenil está ligado ao carbono três e neste fenil nós temos di hidroxi. Mas aonde? Di hidroxi no carbono três e quatro. Aí faz a numeração. Carbono um do anel é aquele que liga a cadeia principal e no três e no quatro tem duas hidroxilas. E ainda no carbono dois tem o grupo amino. E agora falta fechar as ligações. Aí puxa os hidrogênios para fechar essas ligações. Aí nós temos aqui a fórmula certinho de acordo com esse nome imenso que tem ali seguindo passo a passo a gente constrói a fórmula. Outro exemplo monotioglicolato de glicerila. O nome sistemático olha aqui tem o ato de dentro desse nome. O ato de vai ser a função principal e esse é o sufixo de éster. Qualquer dificuldade você vai lá na segunda tabela e procura onde que está este o ato D é do éster. Então nesse éster aqui antes do etan olha aqui éster tem a carbonila e tem oxigênio então tem alguma coisa antes etan quer dizer que tem dois carbonos um já está ali puxa mais um e a ligação simples tem um pedaço que está antes da carbonila e tem outro pedaço que está depois da carbonila esse vem para cá o sulfanil ele vem aqui o carbono dois sulfanil o sulfanil nem precisava desse carbono dois porque somente um carbono desses da cadeia principal permite substituinte então esse dois sulfanil pode ser simplesmente sulfanil e do outro lado tem dois três dihidroxipropila propila está ligada aqui três carbonos nesses três carbonos no dois e no três o carbono um é aquele que vai ligar a parte principal né então no dois e o três nós temos o di hidroxi duas hidroxilas e agora fecha as ligações que ainda falta aí chama o hidrogênio que vai fechar essas ligações né todas as ligações completas então temos a fórmula estrutural outro exemplo N butil acetanilida nome sistemático N-butil N-fenil etanamida vai ali acetanilida então o nome sistemático vai ficar etanamida aí vamos ver amida que está no final é o grupo principal amida o grupo pode procurar lá na tabela tem o grupo funcional C-dupla O e o nitrogênio o nitrogênio pode ser ele tem mais duas ligações essas duas ligações podem ser dois hidrogênios ou um hidrogênio e um outro grupo ou dois outros grupos que existem amida monossubstituída e dissubstituída então vamos ver aqui diz que temos a etanamida quer dizer que tem dois carbonos um carbono já está puxa mais um e o que que está ligado ali vamos ver N-butil N-fenil estão ligados aonde ao nitrogênio pode ver que esse N ele funciona como localizador e por isso ele está em itálico então vamos ver ó fenil vai em um desses pode ser pode ser neste ou nesse aqui tanto faz né e o outro é o butil butil que muitos chamam de N-butil não é N-butil porque esse N minúsculo ele tem outro significado e esse N maiúsculo é localizador de nitrogênio por isso ele está em itálico então o butil são quatro carbonos e agora colocou tudo que diz aqui em cima no nome só falta fechar as demais ligações vamos fechar todas elas aí nós temos então a fórmula estrutural dessa substância fizemos essa apresentação poderíamos puxar muitos e muitos outros exemplos e fazer assim a demonstração como construir o nome ou como construir a fórmula de funções mistas então até aqui trabalhamos a nomenclatura primeiro as considerações gerais a nomenclatura das substâncias orgânicas e agora falta uma parte que é a isomeria então vamos dar um tempinho e depois vamos trabalhar essa isomeria certo? é fácil o meu endereço falar quando o sol se pôr na esquina do rio mais belo com a linha do Equador é fácil o meu endereço vai lá quando o sol se pôr vai lá para o sol e vai lá ou não vai lá